Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, não é mesmo minha gente? Boa tarde, bom dia, bom dia, boa noite. Não sei que às vezes vocês vão estar vendo esse vídeo. Nós estamos só forte hoje, pelo amor de Deus. Vamos lá. A semana, esse mês de fevereiro, está sendo muito corrido para mim. Sabe por quê? Porque eu vou lá, eu volto, vou, volto. Eu quero ver, tem curativo duas vezes por semana, tem clínica de segunda a sábado à tarde, quatro horas da tarde, eu tenho que levar meu pai na clínica. Aí tem curativo duas vezes por semana e fisioterapia de segunda a sexta-feira. Então meu dia praticamente está meio corrido, então eu não estou tendo tempo para gravar. Mas estamos indo, gente. Eu espero que a médica deu uma olhada no machucado do meu pai e falou que está tudo em ordem, está se cadastrando bem. Isso é muito bom, tá bom, gente? Então, eu acho que vai mais um... Ela falou que no mínimo mais 20 sessões, né? 20 sessões, olha o quê? Mais um mês e 10 dias? Não. É, no mínimo. Agora, estamos no meio de fevereiro. É, vai mais um mês, mais ou menos. E logo, logo ela falou que no mínimo, né? Então, acho que vai ser no máximo umas 40 sessões. Mais uns dois ou três meses pela frente, mas vamos ver, né? O importante é que está dando certo o resultado. E logo, logo eu acho que volta a vida normal lá em casa. Porque eu e minha mãe estamos em uma correria. Estamos desgastados. Que vocês nem imaginam. Então, só espero que dê tudo certo. E vocês rezem pela gente aí que vai dar certo, tá? Já deu. Tchau, tchau.